Com esta questão, tocamos um tema muito vasto. Por que vasto permanece indeterminado? Por ser indeterminado, podemos tratá-lo sob os mais diferentes pontos de vista e sempre atingiremos algo certo. Entretanto, pelo fato de, na abordagem deste tema tão amplo, interpenetrarem-se todas as opiniões possíveis, corremos o risco de nosso diálogo perder a devida concentração. Por isso, devemos tentar determinar mais exatamente a questão. Desta maneira, levaremos o diálogo para uma direção segura. Procedendo assim, o diálogo é conduzido a um caminho, digo, a um caminho. Assim concedemos que este não é o único caminho. Deve ficar mesmo em aberto se o caminho para o qual desejaria chamar a atenção no que segue é, na verdade, um caminho que nos permite levantar a questão e respondê-la. Suponhamos que seríamos capazes de encontrar o caminho para responder mais exatamente a questão. Então, se levanta imediatamente uma grave objeção contra o tema de nosso encontro. Quando perguntamos, que é isto, a filosofia? Falamos sobre a filosofia. Perguntando desta maneira, permanecemos num ponto acima da filosofia. E isto quer dizer, fora dela. Porém, a meta de nossa questão é penetrar na filosofia. Demorarmo-nos nela. Submeter nosso comportamento às suas leis. Quer dizer, filosofar. O caminho de nossa discussão deve ter, por isso, não apenas uma direção bem clara. Mas esta direção deve, ao mesmo tempo, oferecer-nos também a garantia de que nos movemos no âmbito da filosofia e não fora e em torno dela. O caminho de nossa discussão deve ser, portanto, de tal tipo e direção que aquilo de que a filosofia trata atinja nossa responsabilidade, nos toque e justamente em nosso ser. Mas não se transformar, assim, a filosofia num objeto de nosso mundo afetivo e sentimental? Com os belos sentimentos, faça-se a má literatura. Esta palavra de André Gide não vale só para a literatura. Vale ainda mais para a filosofia. Mesmo os mais belos sentimentos não pertencem à filosofia. Diz-se que os sentimentos são algo de irracional. A filosofia, pelo contrário, não é apenas algo racional, mas a própria guarda do rátio. Afirmando isto, decidimos sem querer algo sobre o que é a filosofia. Com nossa pergunta, já nos antecipamos a resposta. Qualquer um terá, por certa, a afirmação de que a filosofia é tarefa da rátio. E, contudo, esta afirmação é, talvez, uma resposta apressada e descontrolada à pergunta Que é isto, a filosofia? Pois a esta resposta podemos contrapor novas questões. Que é isto, a rátio, a razão? Onde e por quem foi decidido o que é a razão? Arvorou-se a rátio, mesma em senhora da filosofia? Em caso afirmativo, com que direito? Se negativa a resposta, de onde recebe ela a sua missão e seu papel? Se aquilo que se apresenta como rátio foi primeiramente e apenas fixado pela filosofia E na marcha de sua história, então não é de bom ao vitre tratar a priori A filosofia como negócio da rátio. Todavia, tão logo pomos em suspeição A caracterização da filosofia como um comportamento racional Torna-se, da mesma maneira também, duvidoso se a filosofia pertence à esfera do irracional Pois quem quiser determinar a filosofia como irracional Toma como padrão para a determinação o racional E isto de um tal modo, que novamente pressupõe como óbvio o que seja a razão Se por outro lado, apontamos para a possibilidade de que aquilo a que a filosofia se refere Concerne a nós, homens, e nosso ser e nos toca Então poderia ser que esta maneira de ser afetado não tenha absolutamente nada a ver Com aquilo que, comumente, se designa como afetos e sentimentos Em resumo, o irracional Do que foi dito, deduzimos primeiro apenas isto É necessário maior cuidado se ousamos inaugurar um encontro com o título Que é isto? A filosofia? Um tal cuidado exige primeiro que procuremos situar a questão num caminho claramente orientado Para não vagarmos através de representações arbitrárias e ocasionais A respeito da filosofia Como, porém, encontraremos o caminho no qual poderemos determinar de maneira segura a questão? O caminho para o qual desejaria apontar agora está imediatamente diante de nós E, precisamente, pelo fato de ser o mais próximo O achamos difícil Mesmo quando o encontramos Movemo-nos Contudo, ainda sempre desajeitadamente nele Perguntamos Que é isto? A filosofia? Pronunciamos a sás frequentes vezes a palavra filosofia Se, porém, agora não mais empregarmos a palavra filosofia como um termogasto Se, em vez disso, escutarmos a palavra filosofia em sua origem Então ela soa a filosofia A palavra filosofia fala agora através do grego A palavra grega é, enquanto palavra grega, um caminho De um lado, esse caminho se estende diante de nós Pois a palavra já foi proferida há muito tempo De outro modo, ele já se estende atrás de nós Pois ouvimos e pronunciamos esta palavra desde os primórdios de nossa civilização Desta maneira, a palavra grega filosofia é um caminho sobre o qual estamos a caminho Conhecemos, porém, este caminho apenas confusamente Ainda que possuamos muitos conhecimentos históricos sobre a filosofia grega E os possamos difundir A palavra filosofia diz-nos que a filosofia é algo que pela primeira vez e antes de tudo Vinca a existência do mundo grego Não só isto, a filosofia determina também a linha mestra de nossa história ocidental europeia A batida expressão filosofia ocidental europeia É, na verdade, uma autologia Por quê? Porque a filosofia é grega em sua essência E grego aqui significa A filosofia é nas origens de sua essência De tal natureza Que ela primeiro se apoderou do mundo grego E só dele Usando-o para se desenvolver Mas a essência originariamente grega da filosofia É dirigida e dominada Na época de sua vigência Na modernidade europeia Por representações do cristianismo A hegemonia destas representações É mediada pela idade média Entretanto, não se pode dizer Que por isso a filosofia se tornou cristã Quer dizer, uma tarefa da fé Na revelação E na autoridade da igreja A frase A filosofia é grega em sua essência Não diz outra coisa que O ocidente e a Europa E somente eles são Na marcha mais íntima De sua história Originalmente filosóficos Isto é atestado pelo surto E domínio das ciências Pelo fato de elas brotarem Da marcha mais íntima Da história ocidental europeia O que vale dizer Do processo da filosofia São elas capazes De marcar hoje Com seu cunho específico A história da humanidade Pelo órbito terrestre Consideremos por um momento O que significa o fato De caracterizarmos Uma era da história humana De era atômica A energia atômica Descoberta E liberada pelas ciências É representada Como aquele poder Que deve determinar A marcha da história Entretanto A ciência nunca existiria Se a filosofia Não a tivesse precedido E antecipado A filosofia, porém É refilosofia Esta palavra grega Liga Nosso diálogo Há uma tradição historial Pelo fato desta tradição Permanecer única Ela é também unívoca A tradição designada Pelo nome grego Filosofia Tradição nomeada Pela palavra Historial Filosofia Mostra-nos A direção de um caminho No qual Perguntamos Que é isto? A filosofia? A tradição não nos entrega A prisão do passado É irrevocável Transmitir É um libertar Para a liberdade Do diálogo Com o que foi E continua sendo Se estivermos Verdadeiramente atentos A palavra E meditarmos O que ouvimos O nome Filosofia Nos convoca Para penetrarmos Na história Da origem grega Da filosofia A palavra Filosofia Está de certa maneira Na certidão de nascimento De nossa própria história Podemos Mesmo dizer Ela está Na certidão De nascimento Da atual época Da história universal Que se chama Era atômica Por isso Somente Podemos Levantar a questão Que é isto A filosofia Se começamos Um diálogo Com o pensamento Do mundo grego Porém Não apenas Aquilo que está Em questão A filosofia É grego Em sua origem Mas também A maneira Como perguntamos Mesmo A nossa maneira Atual De questionar Ainda é grega Perguntamos Que é isto Em grego Isto É Ti Estim A questão Relativa Ao que algo Seja Permanece Todavia Motivocar Podemos Perguntar Por exemplo Que é aquilo Lá longe Obtemos Então a resposta Uma árvore A resposta Consiste Em darmos O nome A uma coisa Que não conhecemos Exatamente Podemos Entretanto Questionar Mais Que é aquilo Que designamos Árvore Com a questão Agora posta Avançamos Para A proximidade Do Tiestim Grego É aquela Forma De questionar Desenvolvida Por Sócrates Platão E Aristóteles Estes Perguntam Por exemplo Que é isto O pelo? Que é isto O conhecimento? Que é isto A natureza? Que é isto O movimento? Agora porém Devemos Prestar Atenção Para o fato De que nas questões Acima Não se procura Apenas uma delimitação Mais exata Do que é Natureza Movimento Beleza Mas é preciso cuidar Para que ao mesmo tempo Se dê Uma explicação Sobre O que significa Uma interpretação Característica Daquilo que quer dizer O Ti Ele designa Precisamente A ideia O fato de nós Quando perguntamos Pelo Ti Pelo Da Kant E também Hegel Explica O Ti De modo Diferente Sempre se deve Determinar Novamente Aquilo que é Questionado Através do Fio condutor Que Apresenta O Ti O Quít O Que Em todo caso Quando Referimos-nos A filosofia Perguntamos Que é isto? Levantamos Uma questão Originariamente Grega Notemos bem Tanto o tema De nossa Interrogação A filosofia Como o modo Como perguntamos Que é isto? Ambas Permanecem Gregos Em sua Proveniência Nós Mesmos Fazemos parte Desta origem Mesmo Então Quando nem Chegamos A dizer A palavra Filosofia Somos Propriamente Chamados De volta Para esta Origem Reclamados Para ela E por ela Então Logo Pronunciemos A pergunta Que é isto? A filosofia? Não apenas Em seu sentido Literal Mas Meditando Seu sentido Profundo A questão Que é Filosofia Não é uma Questão Que uma Espécie De conhecimento Se coloca A si mesmo Filosofia Da filosofia A questão A questão Também Não é De cunho Histórico Não se Interessa Em resolver Como começou E se Desenvolveu Aquilo Que se Chama Filosofia A questão É Carregada De historicidade É Historial Quer dizer Carrega Em si Um destino Nosso destino Ainda mais Ela não é Uma Ela é A questão Historial De nossa Existência Ocidental Europeia Se penetrarmos No sentido Pleno E originário Da questão Que é isto A filosofia Então Nosso Questionar Encontrou Em sua Proveniência Historial Uma direção Para nosso Futuro Historial Encontramos Um caminho A questão Mesma É um Caminho Ele conduz Da existência Própria Ao mundo Grego Até nós Quando Não para Além de nós Mesmos Estamos Se perseverarmos Na questão A caminho Num caminho Claramente Orientado Todavia Não nos dá Isto Uma garantia De que já Desde agora Sejamos Capazes De trilhar Este caminho De maneira Correta Já desde Há muito Tempo Costumava Se caracterizar A pergunta Pelo que Algo é Como a Questão Da essência A questão Da essência Torna sempre Então Viva Viva quando Aquilo Por cuja Essência Se interroga Se obscurece E confunde Quando Ao mesmo Tempo A relação Do homem Para com O que é Questionado Se mostra Vacilante E a balada A questão De nosso Encontro Refere-se A essência Da filosofia Se esta Questão Brota Realmente De uma Indigência E se não Está fadada A continuar Apenas Um simulacro Da questão Para alimentar Uma conversa Então a filosofia Deve ter se tornado Para nós Problemática Enquanto Filosofia É isto Exato Em caso Afirmativo Em que medida Se tornou A filosofia Problemática Para nós Isto Evidentemente Só podemos Declarar Se já Lançamos Um olhar Para dentro Da filosofia Para isso É necessário Que antes Saibamos Que é isto A filosofia Desta maneira Somos Estranhamente Acossados Dentro De um círculo A filosofia Mesma Parece ser Este círculo Suponhamos Que não Nos podemos Libertar Imediatamente Do círculo Deste círculo Entretanto É nos Permitido Olhar Para este círculo Para onde Se dirigirá Nosso olhar A palavra Grega Filosofia Mostra-nos A direção Aqui Se impõe Uma observação Fundamental Se nós Agora Ou mais tarde Prestamos Atenção As palavras Da língua Grega Penetramos Numa esfera Privilegiada Lentamente Vizlumbramos Em nossa Reflexão Que a língua Grega Não é Uma simples Língua Como as Europeias Que conhecemos A língua Grega E somente Ela É Logos Disso Ainda Deveremos Tratar Ainda Mais Profundamente Em Nossas Discussões Para o Momento Sirva A Indicação O que É dito Na língua Grega É de Modo Privilegiado Simultaneamente Aquilo Que Em Dizendo Se nomeia Se Escutarmos De maneira Grega Uma palavra Grega Então Seguimos Seu Legen O que Expõe Sem Intermediários O que Ela expõe É o que Está Aí Diante De Nós Pela Palavra Grega Verdadeiramente Ouvida De maneira Grega Estamos Imediatamente Em Presença Da Coisa Mesma Aí Diante De Nós E não Primeiro Apenas Diante De Uma Simples Significação Verbal A Palavra Grega Filosofia Remonta A Palavra Filósofos Originariamente Esta Palavra É um Adjetivo Como Filarquiros O que Ama A Prata Como Filótimos O que Ama A Honra A Palavra Filósofos Foi Presumivelmente Criada Por Heráclito Isto Quer Dizer Que Para Heráclito Ainda Não Existe A Filosofia Um Aner Filósofos Não É Um Homem Filosófico O adjetivo Grego Filósofos Significa Algo Absolutamente Diferente Que Os Adjetivos Filosófico Filosófico Um Aner Filósofos É Aquele Ros Filé Do Sofon Que Ama A Sofon Filé Significa Aqui No Sentido De Heráclito Homologen Falar Assim Como O Logos Fala Quer Dizer Corresponder Ao Logos Este Corresponder Está Em Acordo Com O Sofon Acordo É Harmonia O Elemento Específico De Filém Do Amor Pensado Por Heráclito É A Harmonia Que Se Revela Na Recíproca Integração De Dois Seres Nos Laços Que Os Unem Originariamente Numa Disponibilidade De Um Para Com O Outro O Aner Filosofos Ama O Sofon O Que Esta Palavra Diz Para Heráclito É Difícil Traduzir Podemos Porém Elucidá-lo A partir Da Própria Explicação De Heráclito De Acordo Com Isso To Sofon Significa Rei Panta Um É Tudo Tudo Quer dizer Aqui Panta Ta Onta A Totalidade O Todo Doente Ren O Um Designa O Que É Um O Único O Que Tudo Une Unido É Entretanto Todo Ente No Ser O Sofon Significa Todo Ente É No Ser Dito Mais Precisamente O Ser É O Ente Nesta Locução O É Traz Uma Carga Transitiva E Designa Algo Assim Como Recolhe O Ser Recolhe O Ente Pelo Fato De Que É O Ente O Ser É O Recolhimento Logos Todo Ente É No Ser Ouvir Tal Coisa Soa De Modo Trivial Em Nosso Ouvido Quando Não De Modo Ofensivo Pois Pelo Fato De O Ente Ter Seu Lugar No Ser Ninguém Precisa Preocupar-se Todo Mundo Sabe Ente É Aquilo Que É Qual A Outra Solução Para O Ente A Não Ser Esta Ser E Entretanto Precisamente Isto Que O Ente Permanece Recolhido No Ser Que No Fenômeno Do Ser Se Manifesta O Ente Isto Jogava Os Gregos E Eles Primeiro Unicamente No Espanto Ente No Ser Isto Se Tornou Para Os Gregos O Mais Espantoso Entretanto Mesmo Os Gregos Tiveram De Salvar E Proteger O Poder De Espanto Deste Mais Espantoso Contra O Ataque Do Entendimento Sofista Que Dispunha Logo De Uma Explicação Compreensível Para Qualquer Um Para Tudo E A Difundia A Salvação Do Mais Espantoso Ente No Ser Se Deu Pelo Fato De Que Alguns Se Fizeram A Caminho Na Sua Direção Quer Dizer Do Sófão Estes Tornaram Se Por Isso Aqueles Que Tendiam Para O Sófão E Que Através De Sua Própria Aspiração Despertavam Nos Outros Homens O Anseio Pelo Sófão E O Mantinham Aceso A Filen A A Sófão De Que Falamos Acima A Harmonia Transformou-se Em Orexis Num Aspirar Pelo Sófão O Sófão O Ente No Ser É Agora Propriamente Procurado Pelo Fato De Filen Não Ser Mais Um Acordo Originário Com O Sófão Mas Um Singular Aspirar Pelo Sófão O Filen Sófão Torna-se Filosofia Esta Aspiração É Determinada Pelo Eros O Matau Procura Que Aspira Pelo Sófão Pelo Rempanta Pelo Ente No Ser Se Articula Agora Numa Questão Que É O Ente Enquanto É Somente Agora O Pensamento Torna-se Filosofia Heráclito E Parmênides Ainda Não Eram Filósofos Por que Não Porque Eram Os Maiores Pensadores Maiores Não Designa Aqui O Cálculo Deu Um Rendimento Porém Aponta Para Uma Outra Dimensão Do Pensamento Heráclito Heráclito Parmênides Eram Maiores No Sentido De Que Ainda Se Situavam No Acordo Com Logos Quer Dizer Com Ren Panta O Passo Para A Filosofia Preparado Pela Sofística Só Só Realizado Por Sócrates E Platão Aristóteles Então Quase Dois Séculos Depois De Heráclito Caracterizou Este passo Com A Seguinte Afirmação Metafísica Na Tradução Isso Soa Assim Pois É Aquilo Para O Qual A Filosofia Está Em Marcha Já Desde Os Primórdios E Também Agora E Para Sempre E Para O Qual Sempre De Novo Não Encontra Acesso E Que É Por Isso Questionado Que É O Ente Tito On A Filosofia Procura O Que É O Ente Enquanto É A Filosofia Está A Caminho Do Ser Do Ente Quer Dizer A Caminho Do Ente Sob O Ponto De Vista Do Ser Aristóteles Elucida Isto Acrescentando Uma Explicação Ao Tito On Que É O Ente Na passagem acima citada Toto Esti Diz De Uzia Traduzido Isto A Saber Tito On Significa Que É A Entidade Doente O Ser Doente Consiste Na Entidade Esta Porém A Uzia É Determinada Por Platão Como Ideia Por Aristóteles Como Energueia De Momento Ainda Não É Necessário Analisar Mais Exatamente O Que Aristóteles Entende Por Energueia E Em Que Medida A Uzia Se Deixa Determinar Pela Energueia O Importante Por Ora É Que Prestemos Atenção Como Aristóteles Delimita A Filosofia Em Sua Essência No Primeiro Livro Da Metafísica O Filósofo Diz O Seguinte A Filosofia É Epstemito Proton Argon Cai Aition Teoretique Traduz-se Facilmente Epsteme Por Ciência Isto Induz Ao Erro Porque Com Demasiada Facilidade Permitimos Que Se Insinue A Moderna Concepção De Ciência A Tradução De Epsteme Por Ciência É Também Então Enganosa Quando Entendemos Ciência No Sentido Filosófico Que Tinham Em Mente Fitch Schelling E Hegel A Palavra Epsteme Deriva Do Particípio Epstámenos Assim Se Chama O Homem Enquanto Competente E Hábil Competência No Sentido De Apartenance A Filosofia É Epstemitis Uma Espécie De Competência Teoretique Que É Capaz De Teorem Quer Dizer Olhar Para Algo E Envolver E Fixar Com Olhar Aquilo Que Pescruta É Por Isso Que A Filosofia É Epsteme Teoretique Mas Que É Isto Que Ela Pescruta Aristóteles Dilo Fazendo Referência As Protai Arcai Cai Aitai Costuma Se Traduzir As Primeiras Razões E Causas A Saber Doente As Primeiras Razões E Causas Constituem Assim O Ser Doente Após Dois Milênios E Meio Me Parece Que Teria Chegado O Tempo De Considerar O Que Afinal Tem O Ser Doente A Ver Com Coisas Tais Como Razão E Causa Em Que Sentido É Pensado O Ser Para Que Coisas Tais Como Razão E Causa Sejam Apropriadas Para Caracterizarem E Assumirem O Sendo Ser Doente Mas Nós Dirigimos Nossa Atenção Para Outra Coisa A Citada Afirmação De Aristóteles Diz-nos Que Onde Está A Caminho Aquilo Que Se Chama Desde Platão Filosofia A Afirmação Nos Informa Sobre Isto Que É A Filosofia A Filosofia É Uma Espécie De Competência Capaz De Perscrutar O Ente A Saber Sob O Ponto De Vista Do Que Ele É Enquanto É Ente A Questão Que Deve Dar Ao Nosso Diálogo A Inquietude Fecunda E O Movimento Indicar Para Nosso Encontro A Direção Do Caminho A Questão Que É Filosofia Aristóteles Já A Respondeu Portanto Não É Mais Necessário Nosso Encontro Está Encerrado Antes De Ter Começado Revidar-se-á Logo Que A Afirmação De Aristóteles Sobre O Que É A Filosofia Não Pode Ser Absolutamente A Única Resposta A Nossa Questão No Melhor Dos Casos É Ela Uma Resposta Entre Entre Muitas Outras Com O Auxílio Da Caracterização Aristotélica De Filosofia Pode-se Evidentemente Representar E Explicar Tanto O Pensamento Antes De Aristóteles E Platão Quanto A Filosofia Posterior A Aristóteles Entretanto Facilmente Se Pode Apontar Para O Fato De Que A Filosofia Mesma E A Maneira Como Ela Concebe Sua Essência Passou Por Várias Transformações Nos Dois Milênios Que Surgiram O Estagirista Quem Ousaria Negá-lo Mas Não Podemos Passar Por Alto O Fato De A Filosofia De Aristóteles A Nietz Permanecer A Mesma Precisamente Na Base Destas Transformações E Através Delas Pois As Transformações São A Garantia Para O Parentesco Do Mesmo De Nenhum Modo Afirmamos Com Isto Que A Definição Aristotélica De Filosofia Tenha Valor Absoluto Pois Ela É Já Em Meio A História Do Pensamento Grego Uma Determinada Explicação Daquele Pensamento E Do Que Ele Foi Dado Como Tarefa A Caracterização Aristotélica Da Filosofia Não Se Deixa Absolutamente Retraduzir No Pensamento De Heráclito E De Parmênides Pelo Contrário A Definição Aristotélica De Filosofia Certamente É Livre Continuação Da Aurora Do Pensamento E Seu Encerramento Digo Livre Continuação Porque De Maneira Alguma Pode Ser Demonstrado Que As Filosofias Tomadas Isoladamente E As Épocas Da Filosofia Brotam Umas Das Outras No Sentido Da Necessidade De Um Processo Dialético Do que Foi Dito Que Resulta Para Nossa Tentativa De No Encontro Tratarmos A Questão Que É Isto A Filosofia Primeiramente Um Ponto Não Podemos Aternos Apenas A Definição De Aristóteles Disto Deduzimos O Outro Ponto Devemos Ocupar-nos Das Primeiras E Posteriores Definições De Filosofia E Depois Alcançaremos Uma Fórmula Vazia Que Serve Para Qualquer Tipo De Filosofia E Então Estaremos O Mais Longe Possível De Uma Resposta A Nossa Questão Por Que Se Chega A Isto Porque Pelo Processo A Pouco Referido Somente Reunimos Historicamente As Definições Que Estão Aí Prontas E As Dissolvemos Numa Fórmula Geral Isto É Pode Realmente Fazer Quando Se Dispõe De Grande Erudição E Auxiliado Por Verificações Certas Nesta Empresa Não Precisamos Nem Em Grau Mínimo Penetrar Na Filosofia De Tal Modo Que Meditemos Sobre A Essência Da Filosofia Procedendo Daquela Maneira Nos Enriquecemos Com Conhecimentos Muito Mais Variados E Sólidos E Até Mais Úteis Sobre As Formas Como A Filosofia Foi Representada No Curso De Sua História Mas Por Esta Via Nunca Chegaremos A Uma Resposta Autêntica Isto É Legítima Para A Questão Que É Isto A Filosofia A Resposta Somente Pode Ser Uma Resposta Filosofante Uma Resposta Que Enquanto Resposta Filosofa Por Ela Mesma Mas Como Compreender Esta Afirmação Em Que Medida Uma Resposta Pode Na Medida Em Que É Resposta Filosofar Procurarei Esclarecer Isto Agora Provisoriamente Por Algumas Indicações Aquilo Que Tenho Em Mente E A Que Me Refiro Sempre Perturbará Novamente Nosso Diálogo Será Até A Pedra De Toque Para Averiguar Se Nosso Encontro Tem Chance De Se Tornar Um Encontro Verdadeiramente Filosófico Coisa Que Não Está Absolutamente Em Nosso Poder Quando É Que A Resposta A Questão Que É Isto A Filosofia É Uma Resposta Filosofante Quando Filosofamos Nós Manifestamente Apenas Então Quando Entramos Em Diálogo Com Os Filósofos Disto Faz Parte Que Discutamos Com Eles Aquilo De Que Falam Este Debate Em Comum Sobre Aquilo Que Sempre De Novo Enquanto O Mesmo É Tarefa Específica Dos Filósofos É O Falar O Leguem No Sentido Do Dialegestai O Falar Como Diálogo Se E Quando O Diálogo É Necessariamente Uma Dialética Isto Deixamos Em Aberto Uma coisa É verificar Opiniões Dos Filósofos E Descrevê-las Outra coisa Bem diferente É debater Com eles Aquilo Que Dizem E isto Quer dizer Do Que Falam Suponho Portanto Que Os Filósofos São Interpelados Pelo Ser Doente Para Que Digam O Que O Ente É Enquanto É Então Também Nosso Diálogo Com Os Filósofos Deve Ser Interpelado Pelo Ser Do Ente Nós Mesmos Devemos Vir Com Nosso Pensamento Ao Encontro Daquilo Para Onde A Filosofia Está A Caminho Nosso Falar Deve Corresponder Aquilo Pelo Qual Os Filósofos São Interpelados Se Formos Felizes Neste Corresponder Se Respondemos De Maneira Autêntica A Questão Que É Isto A Filosofia A Palavra Alemã At Volta Responder Significa Propriamente A Mesma Coisa Que Ent Sprechen Cor Responder A Resposta A Nossa Questão Não Se Esgota Numa Afirmação Que Responde A Questão Com Uma Verificação Sobre O Que Se Deve Representar Quando Se Ouve O Conceito Filosofia A Resposta Não É Uma Afirmação Que Replica A Resposta É Uma Mais A Correspondência Que Corresponde Ao Característico Da Resposta No Sentido Da Correspondência Mas Primeiro Que Tudo Importa Chegarmos A Uma Correspondência Antes Que Sobre Ela Levantemos A Teoria A Resposta A Questão Que É Isto A Filosofia Consiste No Fato De Correspondermos Aquilo Para Onde A Filosofia Está A Caminho Isto É O Ser Doente No Tal Corresponder Prestamos Desde O Começo Atenção Aquilo Que A Filosofia Já Nos Inspirou A Filosofia Quer Dizer A Filosofia Entendida Em Sentido Grego Por Isso Somente Chegamos Assim A Correspondência Quer Dizer A Resposta A Nossa Questão Se Permanecermos No Diálogo Com Aquilo Para Onde A Tradição Da Filosofia Nos Remete Isto É Libera Não Encontramos A Resposta A Questão Que É A Filosofia Através De Enunciados Históricos Sobre As Definições Da Filosofia Mas Através Do Diálogo Com Aquilo Que Se Nos Transmitiu Como Ser Doente Este Caminho Para A Resposta A Nossa Questão Não Representa Uma Ruptura Com A História Nem Uma Negação Da História Mas Uma Apropriação E Transformação Do Que Foi Transmitido Uma Tal Apropriação Da História É Designada Como A Expressão Destruição O Sentido Desta Palavra É Claramente Determinado Em Ser E Tempo Seis Destribuição Não Significa Ruína Mas Demonstrar Demolir E Por De Lado A Saber As Afirmações Puramente Históricas Sobre A História Da Filosofia Destruição Significa Abrir Nosso Ouvido Torná-lo Livre Para Aquilo Que na Tradição Do Ser Doente Nos Inspira Mantendo Nossos Ouvidos Dóceis A Esta Inspiração Conseguimos Situar-nos Na Correspondência Mas Enquanto Enquanto Dizemos Isto Já Se Anunciou Uma Objeção Eis O Teor Será Primeiro Necessário Fazer Um Esforço Para Atingirmos A Correspondência Ao Ser Doente Não Estamos Nós Homens Já Sempre Numa Mal Correspondência E Não Apenas De Fato Mas Do Mais Íntimo De Nosso Ser Não Constitui Esta Correspondência O Traço Fundamental De Nosso Ser Na Verdade Esta É A Situação Mas Se A Situação É Esta Então Não Podemos Dizer Que Primeiro Nos Devemos Situar Nesta Correspondência E Contudo Dizemos Isto Com Razão Pois Nós Residimos Sem Duvidas Sempre E Em Toda Parte A Correspondência Do Ser Doente Entretanto Só Raramente Somos Atentos A Inspiração Do Ser Não Há Dúvida Que A Correspondência Ao Ser Doente Permanece Nossa Morada Constante Mas Só De Tempos Em Tempos Ela Se Torna Um Comportamento Propriamente Assumido Por Nós E Aberto A Um Desenvolvimento Só Quando Acontece Isto Correspondemos Propriamente Aquilo Que Concerne A Filosofia Que Está A Caminho Do Ser Doente O Corresponder Ao Ser Doente É A Filosofia Mas Ela O É Somente Então E Apenas Então Quando Esta Correspondência Se Exerce 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 Propriamente E Assim Se Desenvolve E Alarga Este Desenvolvimento Este Corresponder Se Dá De Diversas Maneiras Dependendo Sempre Do Modo Como Fala O Apelo Do Ser Ou Do Modo Como O Ouvido Ou Não Ouvido Então Apelo Ou Ainda De Modo Como É Dito E Silenciado O Que Se Ouviu Nosso Encontro Pode Dar Oportunidade Para Meditar Sobre Isso Procuro Agora Dizer Apenas Uma Palavra Preliminar Ao Encontro Desejaria Ligar O Que Foi Exposto Até Agora Aquilo Que Afloramos Fazendo Referência A Palavra De André Guide Sobre Os Belos Sentimentos Filosofia É A Correspondência Propriamente Exercida Que Fala Na Medida Em Que É Dócio Ao Apelo Do Ser Do Ente O Corresponder Escuta A Voz Do Apelo Porque Como Voz Do Ser Se Dirige A Nós Dispõe Nosso Corresponder Corresponder Significa Então Ser Disposto Entre Dispos A Saber A Partir Do Ser Do Ente Dispossé Significa Aqui Literalmente Exposto Iluminado E com Isto Entregue Ao Serviço Daquilo Que É O Ente Enquanto Tal Dispõe De Tal Maneira O Falar Que O Dizer Se Harmoniza Acorder Com Com Ser Do O Corresponder É Necessariamente E Sempre E Não Apenas Ocasionalmente E De Vez Em Quando Um Corresponder Disposto Ele Está Numa Disposição E Só Com Base Na Disposição O Dizer Da Correspondência Recebe Sua Precisão Sua Vocação Enquanto Disposta E Convocada A Correspondência É Essencialmente Uma Disposição Por isso O Nosso Comportamento É Cada Vez Disposto Desta Ou Daquela Maneira A Disposição Não É Um Concerto De Sentimentos Que Emergem Casualmente Que Apenas Acompanham A Correspondência Se Caracterizamos A Filosofia Como A Correspondência Disposta Não É Absolutamente Intenção Nossa Entregar O Pensamento As Mudanças Fortuitas E Vacilações De Estados De Ânimo Antes Trata-se Unicamente De Apontar Para O Fato De Que Toda A Precisão Do Dizer Se Funda Numa Disposição Da Correspondência Da Correspondência Digo Eu A Escuta Do Apelo Antes 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 de Nada Porém Convém Notar Que A Referência A Essência Disposição Da Correspondência Não É Uma Invenção Apenas De Nossos Dias Já Os Pensadores Gregos Platão E Aristóteles Chamaram A Atenção Para O Fato De Que A Filosofia E O Filosofar Fazem Parte De Uma Dimensão Do Homem Que Designamos Disposição No Sentido De Uma Tonalidade Afetiva Que Nos Harmoniza E Nos Convoca Por Um Apelo Platão Diz De Eteto 155 É Verdadeiramente De Um Filósofo Esse Pathos O Espanto Pois Não Há Outra Origem Imperante Da Filosofia Que Este O Espanto É Enquanto Pathos A Arche Da Filosofia Devemos Compreender Em seu Pleno Sentido A Palavra Grega Arche Designar Aquilo De Onde Algo Surge Mas Este De Onde Não É Deixado Para Atrás Não Surgir Antes O Arche Torna Se Aquilo Que É Expresso Pelo Verbo Arhem O Que Impera O Pathos Do Espanto Não Está Simplesmente No Começo Da Filosofia Como Por Exemplo O Lavar Das Mãos Precede A Operação Do Cirurgião O Espanto Carrega A Filosofia E Impera Em Seu Interior Aristóteles Diz Diz O Mesmo Metafísica A Pelo Espanto Os Homens Chegam Agora E Chegaram Antigamente A Origem Imperante Do Filosofar Aquilo De onde Nasce O Filosofar É Que Constantemente Determina Sua Marcha Seria Muito Superficial E Sobretudo Uma Atitude Mental Pouco Grega Se Quiséssemos Pensar Que Platão E Aristóteles Apenas Constatam Que O Espanto É A Causa Do Filosofar Se Esta Fosse A Opinião Deles Então Diriam Um Belo Dia Os Homens Se Espantaram A Saber Sobre O Ente E Sobre O Fato De Ele Ser E De Que Ele Seja Impelidos Por Este Espanto Começaram Eles A Filosofar Tão Logo A Filosofia Se Pôs Em Marcha Tornou Se O Espanto Supérfluo Como Impulso Desaparecendo Por Isto Pode Desaparecer Já Que Fora Apenas Um Estímulo Entretanto O Espanto É Arre Ele Perpassa Qualquer Passo Da Filosofia O Espanto É Pathos Traduzimos Habitualmente Pathos Por Paixão Turbilhão Afetivo Mas Pathos Monta A Par Quem Sofrer Aguentar Suportar Tolerar Deixar Se Levar Por Deixar Se Convocar Por É Ousado Como Sempre Em Tais Casos Traduzir Pathos Por Disposição Palavra Com Que Procuramos Expressar Uma Tonalidade De Humor Que Nos Harmoniza E Nos Convoca Por Um Apelo Devemos Todavia Ousar Esta Tradução Porque Só Ela Nos Impede De Representarmos Pathos Psicologicamente No Sentido Da Modernidade Somente Se Compreendermos Pathos Como Disposição Podemos 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 Também Caracterizar Melhor O Talmagem O Espanto No Espanto Detemo Nos Entre En Arete É Como Se Retrocedéssemos Diante Doente Pelo Fato De Ser E De Ser Assim E Não De Outra Maneira O Espanto Também Não Se Esgota Neste Retroceder Diante Do Ser Doente Mas No Próprio Ato De Retroceder E Manter Se Em Suspenso É Ao Mesmo Tempo Atraído E Como Que Fascinado Por Aquilo Diante Do Que Recua Assim O Espanto É A Disposição Na Qual E Para A Qual O Ser Doente Se Abre O Espanto É A Disposição Em Meio A Qual Estava Garantida Para Os Filósofos Gregos A Correspondência Ao Ser Doente De Bem Outra Espécie É Aquela Disposição Que Levou O Pensamento A Colocar A Questão Tradicional Do Que Seja O Ente Enquanto É De Um Modo Novo E A Começar Assim Uma Nova Época Da Filosofia Descartes Em Suas Meditações Não Pergunta Apenas E Em Primeiro Lugar Tito On Que É O Ente Enquanto É Descartes Pergunta Qual É Aquele Ente Que No Sentido Do Ens Certum É O Ente Verdadeiro Para Descartes Entretanto Transformou-se A essência Da Certitudo Pois Na Idade Média Certitudo Não Significava A Certeza Mas A Segura Delimitação De O Ente Daquilo Que Ele É Aqui Certitudo Ainda Coincide Com A Designação De Essência Mas Para Descartes Aquilo Que Verdadeiramente É Se Mede De Uma Outra Maneira Para Ele A Dúvida Se Torna Aquela Disposição Em Que Vibra O Acordo Com O Ens Sertum O Ente Que É Com Toda Certeza Acerte Acerte Tudo Torna Se Aquela Fixação Do Ens Qua Ens Que Resulta Da Indubitalidade Do Cogito Ego Sum Para O Ego Do Homem Assim O Ego Se Transforma No Sub Iecton Por Excelência E Desta Maneira A Essência Do Homem Penetra Pela Primeira Vez Na Esfera Subjetividade No Sentido Da Egoidade De Acordo Com Esta Certitude Recebe O Dizer De Descartes A Determinação De Um Clarete Distincte Per Quipere A Disposição Afetiva Da Dívida É O Positivo Acordo Com A Certeza Da Em Diante A Certeza Se Torna A Medida Determinante Da Verdade A Disposição Afetiva Da Confiança Na Absoluta Certeza Do Conhecimento A Cada Momento Acessível Permanece O Patos E Com Isso Arquê Da Filosofia Moderna Mas Em Que Consiste O Telos A Consumação Da Filosofia Moderna Caso Disto Nos Seja Permitido Falar É Este Termo Determinado Por Uma Outra Disposição Onde Devemos Nós Procurar A Consumação Da Filosofia Moderna Em Regio Ou Apenas Na Filosofia Dos Últimos Anos De Schelling E Que Acontece Com Marx e Nietzsche Já Já Se Movimentam Eles Fora Da Órbita Da Filosofia Moderna Se Não Como Determinar Seu Lugar Parece Até Que Levantamos Apenas Questões Históricas Mas Na Verdade Meditamos O Destino Essencial Da Filosofia Procuramos Por Nos A Escuta Da Voz Do Ser Qual A Disposição Em Que Ela Mergulha O Pensamento Atual Uma Resposta Unívoca A Esta Pergunta É Praticamente Impossível Provavelmente Impera Uma Disposição Efetiva Fundamental Ela Porém Permanece Oculta Para Nós Isto Seria Um Sinal Para O Fato De Que Nosso Pensamento Atual Ainda Não Encontrou Seu Claro Caminho O Que Encontramos São Apenas Disposições Do Pensamento De Diversas Tonalidades Dúvida E Desespero De Um Lado E Cega Possessão Por Princípios Não Submetidos A Exame De Outro Se Confrontam Medo E Angústia Misturam Se Com Esperança E Confiar Muitas Muitas Vezes E Quase Por Toda Parte Reina A Ideia De Que O Pensamento Que Seguia Pelo Modelo Da Representação E Cálculo Puramente Lógicos E Absolutamente Livre De Qualquer Disposição Mas Também A Frieza Do Cálculo E A Propriedade Prosaica Da Amplificação São Sinais De Um Tipo De Disposição Não Apenas Isto Mesmo A Razão Que Se Mantém Livre De Toda Influência Das Paixões É Enquanto Razão Predisposta Para A Confiança Na Evidência Lógico Matemática De Seus Princípios E Regras A Correspondência Propriamente Assumida Em Processo De Desenvolvimento Que Corresponde Ao Apelo Do Ser Doente É A Filosofia Que É Isto A Filosofia Somente Aprendemos A Conhecer E A Saber Quando Experimentamos De Que Modo A Filosofia É Ela É Ao Modo Da Correspondência Que Se Harmoniza E Põe De Acordo Com A Voz Do Ser Doente Este Corresponder É Um Falar Está A Serviço Da Linguagem O que Isto Significa É De Difícil Compreensão Para Nós Hoje Pois Nossa Representação Comum Da Linguagem Passou Por Um Estranho Processo De Transformações Como Como Consequência Disso A Linguagem Aparece Como Um Instrumento Da Expressão De Acordo Com Isso Tem-se Por Mais Acertado Dizer Que A Linguagem Está A Serviço Do Pensamento Em vez De O Pensamento Como Correspondência Está A Serviço Da Linguagem Mas Antes De Tudo A Representação Atual Da Linguagem Está Tão Longe Quanto Possível Da Experiência Grega Da Linguagem Aos Gregos Se Manifesta A Essência Da Linguagem Como O Logos Mas O Que Significa Logos E Legen Apenas Hoje Começamos Lentamente Através De Múltiplas Interpretações Do Logos A Descerrar Para Nossos Olhos O Véu Sobre Sua Originária Essência Grega Entretanto Nós Não Somos Capazes Nem De Um Dia Regressar A Esta Essência Da Linguagem Nem De Simplesmente Assumi-la Como Herança Pelo Contrário Devemos Entrar Em Diálogo Com A Experiência Grega Da Linguagem Como Logos Por Que Porque Nós Sem Uma Suficiente Reflexão Sobre A Linguagem Jamais Sabemos Verdadeiramente O Que É A Filosofia Como A Correspondência Assima Assinalada O Que Ela É Como Uma Privilegiada Maneira De Dizer Mas Pelo Fato De A Poesia Em Comparação Com Pensamento Estar Dê De Um Modo Bem Diverso E Privilegiado A Serviço Da Linguagem Nosso Encontro Que Medita Sobre A Filosofia É Necessariamente Levado A Discutir A Relação Entre Pensar E Poetar Entre Ambos Pensar E Poetar Impera Um Oculto Parentesco Porque Ambos A Serviço Da Linguagem Intervém Por Ela E Por Ela Se Sacrificam Entre Ambos Entretanto Abre-se Ao Mesmo Tempo Um Abismo Pois Moram Nas Montanhas Mais Separadas Agora Porém Haveria Boas Razões Para Exigir Que Nosso Encontro Se Limitasse A Questão Que Trata Da Filosofia Esta Restrição Seria Só Então Possível E Até Necessária Se Do Diálogo Resultasse Que A Filosofia Não É Aquilo Que Aqui Atribuímos Uma Correspondência Que Manifesta Na Linguagem O Apelo Do Ser Do 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 Com Outras Palavras Nosso Encontro Não Se Propõe A Tarefa De Desenvolver Um Programa Fixo Mas Ele Quisera Ser Um Esforço De Preparar A Todos Os Participantes Para Um Recolhimento Em Que Sejamos Interpelados Por Aquilo Que Designamos O Ser Do Do Nomeando Isto Pensamos No Que Já Aristóteles Diz O Sendo Ser Torna-se De Múltiplos Modos Fenômeno Tão Leggetai Polacos Polacos